Gente, gente, esse vídeo aqui a gente tava gravando, só que daí eu não gravei o meu microfone, é muito legal, muito legal, bem, continuando aqui, meu Deus do céu, o cara virou o Eminem Meu Deus, tem um cara que pegou depressão aqui, ele tá chorando, ai gente, falando nisso, entra no meu servidor do Discord aí, gente, tinha duas pessoas, era muita coisa, duas pessoas pedindo no meu vídeo passado, né, muita coisa Muita coisa, né, mano, metade dos comentários era só pedindo no meu servidor do Discord Mano, olha, eu acho que todo mundo no planeta tem orelha, né, mano, orelha, né, todo mundo tem orelha, né, mano, né, mano, eu tô com muito frio E tá 22 graus, tá muito frio Quem você tá gritando desse jeito? Ah, não importa, que se foda, eu vou matar ela no dia seguinte Oxi, virou Hatsune Miku do nada Virou Hatsune Miku, mano, virou Hatsune Miku Beleza, se for assim, eu vou fazer cosplay de Sayori Só deixa eu achar minha corda aqui pro cosplay ficar fiel Sim, simplesmente não achei minha corda Ah, agora estou aterrazada, e daí? Agora, raiva Oh meu Deus Meu Deus É só ela fazer cosplay da Hatsune Miku que ela tinha o instinto superior nível sim Meu Deus do céu, o que que é isso? Ah, tá, se você existe, você é gay Vou pintar meu cabelo Eu vou desvirar Hatsune Miku, eu vou virar a Mônica E idêntico ao Sasuke É a Mônica, confia, confia, confia Irmão, você gostaria de sorvar, sorvar, olha, você gostaria de sorvar um sorvete comigo? Você, você só, só é sorvete Adora Oxi Foi só a irmã chutar ela 300 mil vezes que ela deixa desgostar do sorvete? Irmão, a culpa é minha de ter... Irmão, a culpa é minha de ter deixado você desce... Desce o que? Desce o que? Mano, pausa aí, pausa aí, pausa aí, pausa aí, pausa aí Matou o Hank de novo, daí o Hank reviveu, daí o Jebus, daí foi lá, matou o Hank e o Teric, daí o Hank reviveu pela 49ª vez por causa do Damon e do Sam Ford, daí o Teric desapareceu e eu peguei depressão profunda Ok, voltando para o vídeo... Gente, oxi, por que que não deixou o jeito no outro texto? Tito, por favor, me desculpa por eu atendo com você sem motivo Olha, o motivo é que, né, tem que ter vídeo para o canal, né, mano, esse é o motivo E tudo mais Tarde demais, pa... Ô louca, ela incorporou o capeta do nada É a rato inimigo capeta Mano, ela vai matar ela Chutou Meu Deus, meu Deus Meu Deus, ela virou o Hank Ela virou o Hank Não, sabe o mais engraçado, ela cortou o poder, sabe o poder de energia do que o Dragon Ball? Não! Não! Mano, pera aí que tá idêntico ao Hank, pera aí Ó, aproveitar que eu já tô com o Paint aberto, ó Ó, ó Como você faz isso? Eu queria... Ó, ó Opa Ó, daí aqui, ó Hank Ó Gente, tá idêntico ao Hank, gente É o Sans A Hank e o Hank Ah, e o gado da Sayori também, né, mano Não podemos esquecer do gado da Sayori Que sou eu, né Não podemos esquecer Opa Opa Meu Deus Chor... Colocando curativo Meu Deus, como irei fazer a minha irmã ser... Minha irmã ser o que nem antes Aham, né, mano? Porque vai se a sua irmã incorpora o capeta e te mata Oxi O que são ver... Meu Deus E pensar que vídeos... Que vídeos tipo do Ted Pegam tipo duas views, né, mano? A mãe tá dormindo e não vê as filhas saindo Mano, a mãe dorme na... Pelo quarto Casado, usa vestido branco pra combinar... Olha, nós caímos da escada Mano, 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 mano Mano, se liga Se liga O que que foi? O que que... Não 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 Meu Deus Não 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 É, é, é É morte 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 Ok Mano, se liga Ah, tá Eu já vi, eu já vi Agora eu vou pro meu quarto Mano, as duas não... Não ficam no mesmo quarto Né, mano? Tipo, ah É tipo, minhas filhas caíram da escada e tipo, só furaram o olho, sabe? Elas não quebraram o pescoço nem nada De boa Ela... Ela não disse a verdade Né, mano? É tipo o Hank, né, mano? É tipo, ó Hank da antipatia Antipaia Antipaia, né, mano? Antipaia Hank Hank da antipatia, ó Ó Ó Ó, ele vive com curativo, mano Ele colocou curativo, mano, ó Ó Olha como ele é do rock, mano Ele é muito do rock Diego e Teddick Diego e Teddick Ah, sai, 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 sai Morrendo Ah, mano É o poder do protagonismo, sabe? É o poder do protagonismo Não, mano É o poder do protagonismo O poder do protagonismo, tá ligado? É o kamikaze protagonista É isso Vamos continuar Escondendo Não sei mais se isso é invasão de leis Vou vigiá-la Também vou Vocês duas não ficavam no mesmo quarto? Beleza Nossa Ela tá muito escondida, na moral Olha como ela tá escondida Ela tá Nossa Nossa Nem o Sherlock Holmes conseguiria achar ela Nossa, mano Ela é Metal Gear 2.0 Irmã O que que você quer? Eu sei que você não é do mesmo Eu sei que você ainda é do Mano, ela incorporou o capeta E ela é do mesmo jeito É, tipo, né Bora quebrar as leis da gravidade, né Já que nossas camas é mó dura, né, mano Bora aproveitar que nossas camas é mó dura Mano, mano Sabe o que mais tá me incomodando? O que? É que elas tão usando o tênis E o cirro da cama Meu Deus do céu, mano Meu Deus do céu, mano Meu Deus do céu, mano Mano A de... Ela vai fazer o cosplay da Yuri Ela fez o cosplay da Yuri Nossa, ela foi direto ao ponto, né, mano Tipo, ela se matou com o poder das mãos, sabe Confia Ela é esse Hank Mano, 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 mano Nossa, as conexões estavam... Ah não, pera, essa outra Filha Gente, essa história foi muito emocionante, gente Eu cheguei, gente Essa história foi... Mano Mano A mãe não mudou do início até o fim Hã? Uma comédia romântica? Cadê? Uma comédia romântica? Ah, mano Mano, eu já vi essa Mano, o Kaique Flex já viu esse, mano O Kaique Flex já viu Se o Kaique Flex já viu Eu não vejo Ah, ah, dira Compartilha com ela Compartilha com ela O que? Beleza O que que a gente vai ver agora, gente? Eu não compartilhei com áudio Mano, que que... Você acabou de mostrar uma leak Do update do Ninja Oculto Parabéns Mano, a Mônica Pera aí, mano Monix É a Mônix agora Aqui, ó A Mônix A Mônix Meu Deus do céu Ela Mônix Mônica Ó Idêntico Ela é crescida Ela é crescida E ela é... Desmônica, né, mano? Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus Mano Mano, peraí 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 Depois dessa Depois dessa Como que fazer também Eu sou sensível É da galera do vídeo, hein? Acho que não tinha até pra gravar Quanto isso aí? 14 minutos Acho que dá pra gravar mais uns 5 minutos Nossa, que legal Eu não quero carregar, gente Muito legal Não desmuda 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 Meu Deus do céu Minha internet é um lixo Ai, foi, foi, foi Não, não, não É empregada de 3 gatos Uma mãe de 3 gatos Ah, eu sei fazer Tipo Sim, sim Eu sou o Cone 2.0 Tá ligado Desmuda Minha conta Por favor Desmuda Mano Quem que mutou A sua outra conta? Então Não faz isso Não 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 Gente Gente Tem muito vídeo Legal aqui Muito vídeo Muito vídeo Muito Family friendly Meu Deus do céu O que que é isso? O que que O que O que O que Gente, eu acho que todos os meus inscritos vão sair depressivos desse vídeo, na moral O que O que Meu Deus do céu Já deixa eu ver se eu tenho uma corda aqui Acho que isso aqui, Sérgio, acho que minha coberta serve Já deixa eu deixar minha coberta ali no canto Pra, né, caso eu precise Cris Cris O Cris, mano O Cris, mano O Cris não é negro? O Cris não é negro? Meu Deus do céu Meu Deus, velho É o Cris do todo mundo odeia o Cris É o Cris do todo mundo odeia o Cris com coisas invertidas, tá ligado? Meu Deus do céu, essa piada foi muito depressiva, na moral O Cris de todo mundo ama o Cris, né? Você sabe que eu não recuso um desafio, né? Manda Vão vir com meus amigos aqui E você tem que Eu tenho um frame Ué? Beleza, o Cris 1 e o Cris 2 também tem o Também tem o Cris 3 Ó Ó, tem o Cris 1, Cris 2 E o Cris 2 E o Cris 2 E o Cris 2 E o Cris 2 Peraí, mano Ah, nossa, que cris 2 Meu Deus, é o Satanás Garcello Furry Garcello Furry Ah, não Ah, não Esse é o Garcello Esse é o Garcello Esse é o Garcello O Garcello Mano Mano Eu tinha um vídeo muito bom no meu PC Peraí, deixa eu ver se eu acho Ah, não Não, não Não, não Vocês não podem ver se... Não Aê, vocês... Eu acho que... Eu tenho... Não é nada, gente Confia Tá É, gente Olha aqui, ó Isso aqui Isso aqui, gente Isso aqui é uma liquid cover Eu morri Eu morri Gente, gente Isso aqui é uma Hypnos Lulab reference Hypnos Lulab reference Galerinha Galerinha De casa Isso mesmo Que vocês estão vendo O Rafa, filho da puta Deu spoiler Ó, gente Também tem aqui cover de... De... De copycat Ah, se bem que esse eu já falei antes Também tem isso aqui Também... Também tem essa coisa aqui O melhor é o nome do arquivo Então deixa eu ver se eu acho o vídeo aqui Não, 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 não Sai Vocês não viram nada Vocês não viram nada Vocês não viram nada Ah, já vi Nossa, deles Tu é maior atrasado Os bagulho, hein Ah, mas bem... Oh, oh Desculpa, site errado Site errado, desculpa Ah Gacha Like Gente, vamos voltar para aquele vídeo lá que estava muito bom Oxi 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 Dois milhões de views Meu Deus Meu Deus do céu Meu Deus do céu Gente, se preparem que vocês vão ficar tão depressivos com isso Que vocês vão querer fazer com as três do Mickey Isso aí foi do vídeo Meu Deus do céu, meu Deus do céu